Olá pessoal, mais um vídeo novo no meu canal, tá bom? Pessoal, quero pedir pra vocês se inscreverem no meu canal, pra vocês ativarem o sininho para receber todas as notificações que eu postar no meu canal, tá bom? Que aí fica mais fácil as pessoas me acharem, pra vocês me adicionarem lá, tá bom? E pra vocês verem os vídeos que eu estou postando todos os dias que eu posto vídeo, não todos os dias, né? Mas os vídeos que eu fizer, tá? No meu canal, tá bom? E quero agradecer a todos que estão me dando uma força no meu canal, tá? Muito obrigada mesmo, que Deus abençoe a todos, tá? Vim hoje aqui, mostrar pra vocês os aparelhos que chegaram pra mim, tá bom? Tá? Estão disponível, tá bom? Se alguém quiser adquirir algum, só ligar para 997-86-8426, falar com Daniela, sou daqui da região de Marília, tá bom? E é isso aí, pessoal. Esses lindos betas, super fácil de cuidar, um peixe dócil, tá? O negócio deles que não pode deixar, tratar muita ração, por muita ração, né? Porque senão eles morrem, né? Se der muita ração, eles ficam obesos, né? A raçãozinha dele é três bolinhas cedo e três à tarde, muito fácil de cuidar, tá? É um peixinho super facíssimo de cuidar. E se vocês adquirirem um aquário desse na casa de vocês, vocês vão amar, adorar. Vocês vão ficar encantados. E é bom pro ambiente familiar também, tacar o ambiente, tá bom? É isso que vocês vão amar, adorar mesmo, tá? Eu vou mostrar um pouquinho dos aquarinhos pra vocês, que estão disponíveis, tá? Aqui eu tenho um beta vermelho, ó, que top, que dez esse beta. Chegaram pra mim, estão disponíveis, tá? Aí aqui eu tenho o da princesas, ó, vem com a raçãozinha já, tá? Vem com a raçãozinha, a pedrinha, tá? Tem esse da pepa rosa, que tá lindo também, show de bola esse. Tem esse do Mickey Azul, tá lindo também, ó. Tenho esse da sereia, tá? Top também, ó. Maravilhoso, encantador, tá bom? E esses são os meus aquários que estão disponíveis pra vocês, tá? Aí nós temos ração, temos perrinha, temos bomba. Olha esse daqui da Minnie, que lindo. Olha que show de bola. Que aquário lindo. Vocês vão adorar. Aí aqui tem mais outro, ó. Esse também tá top, esse aquarinho. Olha que lindo. Aí vem a raçãozinha deles também, tá? É R$35,00, já completa com a raçãozinha e o peixinho, tá? Os betas estão disponíveis também. Chegaram a cada beta lindo, maravilhosos, tá bom? Se alguém quiser adquirir, só falar comigo. Eu tenho o meu Facebook, que é Daniela. Daniela Souza ou Daniela Ferreira. Tenho o meu Instagram também, tá? Lá sempre tem novidades. Vão lá, corram lá, tá bom? E é isso aí, pessoal. Vou me despedindo de vocês, tá bom? Logo, logo vem com mais novidades. Comprar vocês no meu canal, tá? E só tenho que agradecer a todos, tá bom? Fiquem com Deus. Até a próxima. Se Deus quiser, com mais um vídeo novo no meu canal. Tchau, meus amigos. Tchau, tchau. Tchau, tchau.